Vamos lá, começando mais um Ká, que raiz. Vamos lá, solta aí, vamos lá, primeiro. Olha, a grama esmeralda dominou, bateu, é golaço. Não é um golaço, um golaço, mas ele domina a bola. E aí, dominou, veio, bateu no canto do goleiro, ó. O goleirão caiu pra esquerda, caiu pra direita. E aí, ele chuta na esquerda, ó. Belo gol do camisa 11, marcação errada, e fez um golaço. Vamos lá, falta. Ah, ô goleirão, tá de sacanagem. Tudo bem, meteu a curva na bola, tudo, mas dava pro goleiro pegar. Vê que ela cai, ó. Mas não é fácil meter uma curva como essa. Aí, ó, terceiro gol, saiu a arrancada, aí pum, saiu de novo. Olha lá, 2002, olha lá, veio. Nossa, deu o corte. Nossa, fez um golaço, hein. Pô, ele até joelhou, porque ele ficou cansado, cara. É, amadores, campeão dos amadores de 2002. Gol bonito, eu não sei qual que é o, qual é a cidade. E aí, vamos lá. Ah, pra mostrar pênalti assim, ele vai meter lá em cima. Ai, p***, que golaço, velho. P***, que pariu. E olha só, no gol tem, ó, aí saiu o próximo. Aí o pessoal que joga, ah, não. Que isso. Golaço, ó, quando eu jogava, ó, eu sou o amarelo, tá vendo, ó. Um, dois, veio, o zagueiro também não conseguiu. Aí o de vermelho aqui já fica puto com o goleiro, olha lá, o goleirão, ó. O goleirão não vai na bola. Golaço do Neto quando jogava, isso sou eu, ó. Puxou, fez, fez um golaço. Gol de craque. Aí, ó. Hum. Nossa senhora, p***, que pariu. Isso é golaço, velho. Isso é gol. Gol. Gol Puskas, pra mim, ó. Ó que a bola cai. Gol Puskas. Pelo amor de Deus. Aí, ó, vai com a cabeça, campo mais ou menos, toca por cima, dá um drible no goleirão. Sofre pênalti ou foi gol? Hã? Porque foi pênalti, ó. Foi pênalti. Ah, então pênalti não, pênalti não precisa dar o pênalti, porque o gol é mais importante que o pênalti, na regra. Então, um golaço do camisa número 7. Aí, ó, falta. Caraca. Os caras batem umas faltas que é muito fenomenal, né? Hoje a gente não vê isso no campeonato brasileiro, campeonato regionais, né? Libertadores, você não vê isso. Só a batida, ó. Ó. O goleirão foi na bola, cara. Foi uma puta batida. Ó, sai forte. Ele vai na bola e não consegue defender. Aí, futsal. Futsal, tá o treinador adversário. Meteu por cima, dominou no peito, deu o chapéu. Foi um bunho. O goleirão, ó, menino, filho, não faz isso, goleirão. Segura a onda. Segura a onda. Olha, não sai, não. Fica no gol. Ou você sai pra rachar ou fica no gol. Mas foi bonito o gol do menino. Dominou, deu o chapéu. Aí, ele faz o gol. O goleirão ficou com medo de atacar. Né? Futsal, quadra bonita. Aí, ó. Isso que é legal, ó. Dois toques, ó. Ó. Golaço, cara. Ó, corta a bola, mete no canto. Faz um golaço. Gol bonito, hein? Então, você pode mandar aí os gols. Pode mandar pênalti, falta, bicicleta. Tinha que ter mais gol de bicicleta aí pra gente mostrar no Crack Raiz. Valeu!